Olá, tudo bom? Sou Felipe Campelo e a gente vai começar a dar dicas para melhorar a convivência dos seus cães. Hoje a nossa dica que nós queremos dar é como aumentar o foco do seu cão em nós mesmos. Então, o que acontece? A gente pega petisco ou o que eles querem, o que eles gostam com as duas mãos e eu quero começar a fazer com que o foco, que o cão olhe para o meu outro. Então, o primeiro passo é mostrar o que eu tenho. Então, olha o que eu tenho. Super! Cada vez que eles vão comendo, eu vou dando algum tipo de positivo. Então, olha o que eu tenho aqui. Uso esse barulho que eles já conhecem. Então, olha o que eu tem. Daí eu mostro para eles. Quero fazer uma linha do olho deles para o meu. Então, eu faço com que exista essa linha. O que acontece? A partir do momento eu boto o petisco um pouco em cada mão e faço um pequeno barulho com a boca. Olha só a Shih Tzu. Super! Super! E o petisco vai na boquinha dela. Eu tento dar uma vez com cada mão e quero que eles fiquem olhando para mim e não para o petisco. Então, como você pode ver, ela está 100% olhando para o petisco. Olha, Juju. Super! Cada vez que ela olha para mim, eu acabo premiando com o petisco. Então, de novo, está 100% no petisco. Super! Eu premei com a outra mão. Como ela está olhando para essa mão, eu premei com a outra mão para tirar o foco. Vou de novo. Super! E assim nós vamos criando esse foco do cão no meu olho. E isso vai nos ajudar para todas as outras dicas que a gente vai dar a partir desse momento. Mais um pouquinho então. Super! Pode ver. Estou fazendo isso com elas fazem cinco minutos. E aí já estamos tendo um resultado bem legal. Super! Que bonita! E eu demoro para dar a comida para ter um pouco mais de valor. Entendeu? Então, se eu dou um pedaço grande, ele vai pegar e vai sair para comer longe. Se eu dou um pedaço pequeno, ele cada vez... Cada vez ele quer mais petisco. Olha aqui. Fica olhando, né? Super! O que ela come, eu dou mais um pedacinho para ela. De novo. Ó! Viu? Eu tenho um pedacinho maior que demorou um pouquinho para brilhar de novo. Super! Ó! Olha para mim. Eu venho com o petisco no olho e trago para ela. Esse poderia ser o primeiro passo. Eu trazer o petisco perto do olho e dar para ela de novo. Então, mais um pouquinho aqui para a gente ver. Super! Que bonita! Então, criando esse foco no dono, tudo isso vai ficar muito mais fácil para as próximas dicas. O mundo cachorrado fica na zona sul. Nós temos hotel e escolinha canina. O treinamento ele dura em média 40 dias. Isso são feitos 8 sessões nesse prazo. E os cães mudam muito. A gente garante um resultado muito grande em 15 dias. Então, vocês me ligando, vocês podem ter certeza que 15 dias após, o cão vai ser outro, né? E nosso objetivo é fazer com que o proprietário aprenda a ler cachorro. Para cada vez ficar mais fácil o convívio dentro e fora de casa com o seu mascote. Abraço! Tchau! Tchau! Tchau!